E agora você confere Beleza Transformada com o Alex Santana. Bom pessoal, seja bem-vindo ao meu espaço aqui na minha cadeira onde muitas coisas acontecem. Mas eu quero lembrar vocês de cada responsabilidade quando uma cliente senta na minha cadeira que a gente tem. Você de casa já parou para observar o quanto um traço de maquiagem faz toda a diferença no rosto? Quantas vezes você vai fazer uma maquiagem e de repente você deixa um olho mais esfumado, um olho mais marcado e isso sai completamente torto em uma maquiagem? A maquiagem ela é capaz de mudar completamente o formato dos seus olhos, do seu rosto e principalmente da sua boca. Então hoje para provar isso na prática eu vou convidar você para vir comigo e aí nós vamos colocar uma cliente aqui na cadeira e fazer no passo a passo. Bora lá! Pronto pessoal, agora já estou aqui na maquiadeira com a minha modelo Manu e nós vamos fazer exatamente agora essas duas técnicas para vocês. E cada tipo de esfumado, gente, equivale a um tipo de resultado que você procura. Muitas vezes um esfumado diagonal ele serve para levantar o canto de um olho que tem uma terminação um pouco mais caída. Ou se você prefere também, tipo um recorte, cante crazy, ele pode não aparecer se o olho for mais cheinho. Então você tem que estar com um maquiador ou com um profissional que tenha técnicas adequadas, não somente uma técnica de uso, para que isso também não traga todos os resultados iguais. Eu vou mostrar toda a diferença aqui agora no rosto da minha maravilhosa e vocês vão ver como que fica isso. Bom pessoal, olha só. Resultado final aqui, a maquiagem acabada, então você percebeu como que você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção quando você estivesse maquiando em casa. Mas se você for um profissional, o profissional tem que estar extremamente concentrado e ser adepto a várias técnicas para que assim possa levar um resultado sempre diferente para você. Nós aqui no salão adoramos brincar, de acordo com a personalidade. Quando uma noiva chega para mim e ela diz para mim assim, Alex, eu quero um olho assim, ela me traz uma referência, uma foto ou coisa desse jeito, eu sempre levo em consideração que fica bom no rosto dela. Absorvendo aquela informação que ela me trouxe, eu tento imprimir no rosto dela e mostrando também as diferenças. Então teste de noiva, sempre eu uso essas técnicas, sempre deixar um olho diferente do outro para ela ver com que tipo de maquiagem fica bom. E você, está curiosa para saber? Vem até aqui que aí eu vou fazer um teste em você.